Sabe o lanche gostoso do Coma Bem? Está em novo endereço, em um ambiente moderno e aconchegante. Venha saborear nosso xixi, pizza, bauru e muito mais. Então já sabe, bateu aquela fome? Ligue para a nossa tele-entrega, 3672-1978 ou 9672-9886. Olá, você confere agora as principais notícias desta terça-feira. O Senado Federal aprovou em segundo turno a PEC 55, que trata dos gastos públicos, limitando investimentos pelos próximos 20 anos. A medida entra em vigor a partir do dia 1º de janeiro. Foram 53 votos favoráveis contra 16 contrários. E a RS-717 está entre os 1.400 quilômetros de rodovias recuperados pelo governo do estado desde 2015. O investimento por parte do estado é de mais de 700 milhões de reais. Ah, depois da arrumação da faixa para o comércio aqui ficou muito bom. Eu sou caminheiro há 30 anos. Antes a estrada era perigosa e hoje é uma tranquilidade. Ainda há muito para ser feito, porque o Rio Grande precisa de estradas cada vez melhores. Até a próxima. E olha só que notícia legal. Em Camacuã, na última sexta-feira, um casal encontrou uma sacola com R$ 2.500. Sabe o que eles fizeram? Foram até a delegacia de polícia e pediram ajuda para encontrar o dono do dinheiro. Através das redes sociais e de um levantamento feito pelos policiais, a dona do dinheiro foi encontrada. A senhora Araci Antônia da Conceição, que é agricultora aposentada, havia perdido a sacola próxima a uma loja. O dinheiro foi entregue à proprietária, que pediu aos policiais que chamassem o casal para agradecê-los pessoalmente. E a apresentação de Natal, que ocorreria hoje na Praça Rui Barbosa, foi cancelada pela Prefeitura em virtude da chuva que caiu sobre TAPES nesta tarde. Já o Centro de Treinamento Milena Fitch realizou o treinamento funcional na sede da Academia na Avenida Assis Brasil. Você pode conferir os outros eventos programados para esta semana de aniversário do município no site da Lagoa TV em www.lagoatv.com. Confira agora a previsão do tempo para esta quarta-feira. Uma massa de ar polar vai diminuir as temperaturas ao amanhecer pelo interior da região sul nesta quarta-feira, mas depois com a presença do sol a temperatura sobe aos poucos. O interior da região vai ficar com bastante sol e durante a tarde o ar fica muito seco. A umidade relativa do ar deve ficar abaixo de 30%. A região de Rio Grande amanhece com um pouco de chuva, mas depois o tempo fica firme, mas o céu ainda fica com um pouco mais de nebulosidade. O leste de Santa Catarina e do Paraná também pegando as capitais Florianópolis e Curitiba, um dia de muitas nuvens, mas a previsão apenas para pouca chuva, não há risco de temporal. A mínima prevista para Porto Alegre é de 17 graus e 19 graus em Florianópolis, máxima de 24 graus em Curitiba. Você confere essas e muitas outras notícias no site da Lagoa TV. Nós voltamos amanhã com mais um Expresso de Notícias. Uma boa noite.